Hoje, quinta-feira, 14 de abril, é o último dia para os partidos submeterem, através de sistema, a lista de seus filiados. O prazo para quem quer se candidatar já se encerrou no último dia 2. O chefe do cartório eleitoral explica como vai funcionar a partir de agora. Hoje é o último dia para que os partidos, os diretórios municipais, submetam a lista dos filiados aos respectivos partidos políticos. Eles fazem essa submissão diretamente pelo sistema, não precisa trazer nada aqui no cartório eleitoral, é o sistema FiliaWeb. Essa filiação, para ter validade para que ele saia candidato nas eleições, essa filiação deveria ter sido feita até o dia 2 de abril, que passou já. Você aqui computa seis meses antes do pleito, que é o prazo que está no calendário eleitoral. Até as eleições teremos outras etapas, né, Adriano? Sim, sim. Vai ter o prazo para as convenções partidárias de 20 de sete até dia 5 de oito, né, 20 de julho a 5 de agosto. Os partidos poderão realizar aquelas convenções internas que vão decidir quais são os candidatos que concorrerão às eleições de 2016. E até o dia 15 de agosto, os partidos deverão trazer no cartório eleitoral essa escolha que eles fizeram em convenção partidária. Com todos os documentos que a lei exige e que a gente vai, ao longo do tempo, enquanto, à medida que for chegando mais próximo, a gente vai orientar os partidos a fazer dessa forma. Nada impede que qualquer interessado possa vir aqui no cartório, a gente já antecipa essas informações. 4 5 4 Música